Bom dia! Estamos aqui no Peugeot Ion, vamos ver como é que se pode fazer uma instalação de um rádio 2DIN com rádio, com GPS e também possibilidade de ligação para música, através também de Bluetooth com o telefone e pode também ligar o Canyon, OBD0 e outras aplicações de Android que queiram instalar tem também aqui, câmara DVR frontal bem como, câmara de marcha atrás, com sensores de estacionamento também com ligação automática vamos a isso? hoje vamos ver como instalar um rádio sistema multimédia 2DIN bem como uma câmara USB HD DVR para funcionar com esse sistema 2DIN bem como um suporte para matrícula que inclui câmara de marcha atrás e dois sensores de ajuda a estacionamento neste caso a escolha recaiu sobre um sistema Android de 2GB e 32GB com 8 núcleos há muitas opções e muita escolha podem escolher outras variantes para a parte da instalação em si isto está apenas encaixado num sítio o sistema é bastante pequeno muito fininho não tem leitor de CD's a forma de fixação foi fabricar umas patilhas metálicas que fixassem na parte plástica usando os parafusos de origem aqui tem o que seria os suportes originais mas não dá para aceder que estão numa parte oculta não se consegue aceder com esta parte plástica aqui de lado e foi também colocado um pouco de silicone preto por baixo e por cima para ajudar a assegurar tem uma ficha ISO que vai ligar na instalação do carro e depois tem uma carrerada de outros conectores que podem usar para microfones saídas áudio, entradas de vídeo também tem duas entradas USB que é o que nos vai interessar agora a seguir com um bocado de álcool etílico passa-se um papelinho embebido para limpar o vidro no sítio onde se vai aplicar depois retira-se o adesivo que tem na parte traseira daqui do leitor DVR e aplica-se no sítio com a câmara DVR posicionada temos a ficha de ligação que vai ligar no cabo de ligação que vai ter ao rádio vamos ligar um ao outro estas duas pontas e depois vai-se ocultar este cabo junto ao forro do teto por aqui a fora usando uma destas ferramentas dá para afastar aqui um pouco a peça de plástico para que esta ficha fique aqui oculta e o cabo passa ali por trás para ir até à zona da porta o fio passa por aqui com a peça plástica vamos encaminhando para que ele possa passar aqui por trás desta estrutura e sair aqui não está preso, como se pode ver aqui temos a mola de fixação da fita do airbag o cabo não está preso e passa aqui junto à peça de plástico que depois será seguro pela borracha que vai encostar no sítio e vem por aqui abaixo até entrar aqui nesta zona junto ao painel aqui na junção o fio passa aqui e vamos colocando a borracha ao mesmo tempo tendo cuidado para que o fio não fique entalado e a borracha da porta está reposta completamente e o fio temos aqui dentro nesta zona do painel aqui na junção há aqui um espacinho onde dá para passar a ficha USB ou se tiverem colocado antes dá para passar a ficha redonda que é mais fácil mas a ficha USB também dá para passar aqui por ali direto sem desmontar nada o cabo já passou para lá dentro como se pode ver sem prender em nada vai-se puxar este cabo em excesso todo para a parte de dentro e fechar a parte da borracha para ficar encostado o excedente do cabo fica daqui até ali à zona do rádio e depois enrola-se o excedente que sobrar Nesta altura o cabo está na zona do porta-luvas e aqui por cima tem uma peça plástica junto à trave de reforço do quadro que o cabo pode passar aqui por trás um bocadinho o cabo pode passar aqui por trás disto pode inclusive ser colocada uma cinta ali junto àquela parte metálica para que ele fique aqui seguro por trás passa à frente do airbag e vai sair ali em cima na abertura para o rádio Temos então aqui o cabo USB que vai ligar na tomada USB1 do sistema do rádio e a câmara DVR fica instalada fisicamente e assim temos a câmara DVR instalada sem fios à vista sem desmontar nada das peças de plástico ou de tabulier sem fios aqui passa por dentro do tabulier e vem dar aqui à instalação do rádio Próxima etapa instalar a câmara traseira e os sensores para isso vamos aqui à caça dos fios e vamos começar por desmontar esta tampa lateral em baixo onde passam aqui os cabos que vão ligar à parte traseira depois tem aqui uns parafusos de plástico que são no fundo como umas porquinhas que vão prender no perno parafuso vamos retirar este em baixo e outro ali em cima retirando as tampas plásticas temos aqui a cabelagem que vai para a traseira do carro e agora temos que encontrar aqui qual destes é que ativa a luz de marcha atrás Seguindo o trajeto dos cabos vamos aqui retirar esta peça traseira aqui puxa-se para cima e puxa-se para cima nesta também para desencaixar e depois aqui levantando o banco traseiro puxando aqui estas molas para a frente para destrancar e soltando o banco fora depois temos acesso a esta parte de mola interna onde dá para tirar isto uai não está cá o cabo aqui não passa nada porque os cabos vêm daquele lado passam do outro lado do carro e vêm por aqui eu tirei estes plásticos só para para se conseguir ver vêm por aqui e vão dar aqui esta ficha aqui também retirei tudo mas não era necessário é só para mostrar para onde é que passa a cabelagem e depois vai por aqui vou andar aqui e aqui temos a parte que interessa que é esta ficha esta ficha consegue-se aceder a partir do plástico aqui atrás que tem uma tampa que consegue-se abrir e meter a mão por dentro o difícil é desencaixar aqui esta parte porque tem aqui uma patilha que é necessário apertar para que esta possa desencaixar pressionando aqui em cima consegue-se soltar a patilha de baixo e eu fui ver lá em cima este é o fio o cabo que vai dar ao farol aqui de trás e o que interessa é esta lâmpada de baixo que é a de marcha atrás que neste caso é este fio vermelho com uma risca azul e umas pintas pretas o negativo é o preto que tem preto com umas pintas avermelhadas mas o que nos interessa é este vai ter que ser feita aqui uma união para obtermos esta ligação que é o que vai alimentar o sistema dos sensores de marcha atrás e a câmara traseira aqui na parte dos fios eu não vou cortar este porque este é o que vai junto até ao farol e se eu retirar o farol este fio pode sair em conjunto em vez disso vou usar este que fica na instalação do carro seguindo as cores que tradicionalmente nunca condizem este vermelho na parte de cima desta ficha é este branco portanto é aqui que eu vou fazer a união o splice vou precisar de retirar esta tampa plástica e para isso vou precisar de retirar aqui este apoio do cinto com esta peça plástica por baixo consegue-se abrir isto e tem-se acesso ao parafuso que vai ter que ser retirado para retirar o parafuso do cinto é uma chave 17 que está bem presa mas consegue-se tirar para retirar a borracha puxa-se para trás para cima e esta parte sai para se conseguir ter acesso para retirar isto parafuso desapretado sai fora e agora esta tampa traseira está presa com molas tem que se puxar para fora para desencaixarem bolas metálicas bolas de plástico bolas de plástico tampa fora e já se consegue ter um pouco mais de acesso à passagem dos fios aqui em cima tem que desencaixar esta borracha de sítio em cima e em baixo já se consegue ver para onde passam os fios pode ser necessário soltar esta molinha com uma ferramenta plástica coloca-se por trás e com um pouco de pressão sai fora o suporte de matrícula escolhido é uma versão que tem os dois sensores deste assinamento e uma câmara central de 12 LEDs traz também a caixinha para ligar a parte dos sensores e um aviso auditivo esta é a ligação da câmara e este é o fio bastante fininho por sinal que vai ter que ligar à parte da lâmpada traseira tem também este longo cabo que vai ter que ir até à frente do veículo que é o que vai ligar ao rádio depois não vamos ver para que é que é este fio mas basicamente também é para ligar na lâmpada de marcha atrás este lado liga na lâmpada de marcha atrás e este vai dar ao rádio para ele receber o sinal de que está a ser feita a marcha atrás já vamos ver isso mais à frente já vamos ver isso mais à frente tanto os sensores como a câmara podem ser ajustados a câmara também dá para ajustar e depois tem estes furinhos onde se colocam estes parafusos para fixar na posição para segurar a câmara na posição na posição que se pretende da rotação aplica-se estes dois pequenos parafusos e apertam-se isto vai segurar um pino de plástico que tem na parte da traseira onde faz a rotação para fixar o conjunto em continuação já consegui fazer a parte fácil que foi passar um fio vermelho por dentro da estrutura por dentro deste tubinho e a sair aqui por cima que depois vai ter que ser encaminhado por aqui a fora para vir a dar desta parte desta tampa onde se vai fazer o resto das ligações o complicado vai ser passar a ficha amarela larga por aqui por dentro vamos tentar da mesma forma colocar por aqui ou por cima como vos dê mais jeito mas atravessar de um lado ao outro nesta altura já consegui inserir a ficha amarela está ali a passar o fio preto com o vermelho o truque aqui é ir apalpando está aqui a ponta e ir usando o corrugado para fazer com que ela vá avançando sem furar a borracha até sair aqui nesta ponta aqui já avançou mais um pouco está aqui a ponta e está aqui a ficha vai-se fazendo deste efeito de mola e persuasão para conseguir que a ficha vá avançando até acabar por sair por aqui já se consegue sentir aqui o topo da ficha falta só sair aqui pela ponta esta secção final pode ser mais complicada porque não tem a parte do tubo corrugado podem usar um alicate de pontas para meter por aqui apanhar a ponta do pino e gentilmente puxá-lo para fora para convencê-lo a ir pelo caminho a ficha passou com sucesso agora falta passá-la por aqui com uma guia aqui por cima vai ser necessário retirar esta tampa na tampa da mala que são dois parafusos e isto sai para cima e retirar também este forro retirar estas molinhas com aquela ferramenta de plástico esta com esta ferramenta de plástico coloca-se aqui e as peças saltam fora vai-se agora usar uma guia que foi inserida aqui ali acima para encaminhar o novo fio com a ficha aqui a fora fios espaçados com sucesso já estão a sair aqui em cima volta-se a aplicar as borrachas no sítio de seguida foi adicionada uma manga de proteção em espiral que impede também que os fios sejam facilmente presos aqui entre as molas e a chapa quando se for recolocar a mola é necessário ter cuidado dar um bocadinho de folga ao fio para que ele passe para dentro e depois encostar isto e poder reposicionar a mola por baixo com a mola posta no sítio encaminha-se o cabo adicional novo para vir por aqui abaixo acompanhar o original e usa-se fita adesiva preta para segurá-lo nos suportes originais do veículo encaminhando por aí abaixo com os cabos com comprimento suficiente vamos agora proceder aqui ao corte deste para unir este com aquele descamisou-se a ponta do fio cravou-se no de baixo descamisar este e este estes dois vão juntar para serem cravados aqui terminais cravados aplica-se calor na manga termo retrátil para selar o conjunto a união do fio para a marcha atrás feita o fio de vídeo encaminha-se junto à instalação original e vai seguindo pelo lado direito do carro se o suporte for posicionado desta forma que é a posição correta da matrícula assegurem-se de que fica espaço suficiente para conseguirem abrir a mala aplica-se a chapa de matrícula dentro do suporte e faz uma marcação e um furo piloto e de seguida abre-se com a broca número 5 o furo na posição que se pretende marca-se a posição que vai ser necessário para abrir o buraco e com um ponteiro metálico dá-se uma pancada para marcar o sítio para iniciar o furo da broca com os furos de apoio da matrícula feitos vai-se abrir um terceiro furo começa-se por ser um furo pequenino que depois vai-se expandindo à medida que se vai aumentando a broca para passar os cabos para dentro da tampa da mala para conseguir passar os fios da câmara e dos sensores para dentro da tampa da mala comecei por usar uma broca pequenina e depois fui aumentando de tamanho até chegar à broca 13 para conseguir passar as fichas depois de abrir os buracos podem usar umas limas para suavizar as arestas e tirar as rebarbas com o furo de acesso para as fichas feito passa-se uma lixa apenas no furinho para limpar de arestas e rebarbas até que dê para passar os dedos sem cortar aplicação de um pouco de primário seguido de tinta pintura e retoques feitos adicionou-se uma anilha de nylon para fazer altura para que a chapa de plástico do suporte matrícula não fique encostada na parte da pintura para a ligação do ground do negativo coloquei um fio novo que vai segurar com o parafuso inox nesta peça que não tinha nada agarrado originalmente tem duas posições M6 parafuso inox com anilha de mola e anilha normal apertado aqui e depois fazer o resto das ligações dentro da tampa da mola temos a caixa de controle dos sensores onde se vai ligar o power com o fio vermelho ligado ao fio que vem da lâmpada de marcha atrás o neutro é massa temos este apito que liga aqui onde tem o bonequinho da coluna e depois temos o sensor do lado esquerdo e do lado direito que coloquei nas posições B e C que já estão colocados na matrícula e depois leva uma fita adesiva dupla face que vai colar por trás e vai agarrar isto na tampa da mala por dentro e aqui temos a parte traseira retira-se o adesivo dupla face e aplica-se aqui nesta estrutura de apoio ao motor de limpa vidro com as ligações para baixo o aspecto da instalação final a ficha de vídeo ficou aqui a ficha de ligação para o sinal de marcha atrás aqui um barramento para a divisão dos vários sinais de marcha atrás para os vários cabos de alimentação aqui tem a caixa de comando dos sensores o avisador acústico e os cabos em excesso ficaram escondidos aqui atrás e aqui por trás e aqui em cima basta colocar as tampas por cima e fica tudo composto aplica-se novamente a tampa traseira com as molas e a peça de plástica e terminado o trabalho apertam-se os últimos parafusos e fica feito com esta parte da instalação feita pode-se reposicionar esta tampa superior tendo atenção onde é que encaixam estas molas nas suas respectivas reentrâncias e encaixadas na traseira reposiciona-se o cinto de segurança e reposiciona-se a tampa volta-se a encaixar a tampa inferior sem esquecer de colocar estes pernos que seguram estas tampas voltar a colocar a tampa dali aplica-se novamente a borracha como estava originalmente a ficha está ali acessível dentro desta tampa com as ligações ali feitas e pode-se colocar esta tampa no sítio volta-se a aplicar o forro interior no sítio da porta traseira vai ser usada novamente uma guia tendo atenção que a guia vai passar por baixo do parafuso que fixa o cinto da segurança que assim impede que o fio tenha possibilidades de tocar no mecanismo do cinto de segurança na parte traseira reposiciona-se as tampas reposiciona-se o banco traseiro reclina-se os bancos, os encostos e acerta-se as alcatifas com o tampo de trás na porta da frente na porta da frente o fio vai encaminhado aqui junto à instalação original tendo particular atenção de prendê-lo aqui nesta zona em que sobe muito por causa de um mecanismo de soltar o capô para impedir que possa eventualmente enganchar-se aqui depois é encaminhado por trás do tablier e vai-se juntar ao outro fio que vinha da câmara da VR passa aqui por trás junta esta barra ali por cima e vai dar cá em cima junto ao sistema de rádio onde se liga a ficha na parte da frente o cabo de vídeo que lá atrás está ligado ao fio de marcha atrás com este vermelho na outra ponta aqui da frente vai-se ligar a um que está marcado como sendo o back que vai dar a parte de trás do sistema do rádio que é o que vem trazer o sinal da lâmpada de marcha atrás que está ativada para que o rádio possa mudar para a visão de câmara de marcha atrás com o cabo de vídeo instalado e fixo pode-se voltar a colocar as tampas nas suas posições como originalmente a caixa se isto no sítio a caixa se isto no sítio e está pronto e assim aqui temos o sistema de rádio multimédia 2 din instalado que só é ativado quando ligamos o carro ele liga sozinho se a última função ativa for o rádio ele também ativa sozinho depois ele está em parque se puser em marcha atrás o sinal dá um aviso sonoro e liga automaticamente a câmara marcha atrás e os sensores retirando a posição volta novamente a funcionar o rádio ou as outras funções estivessem ativas e ao desligar a chave o sistema desliga também obrigado e até à próxima